Quenianos vencem a meia maratona internacional do Rio de Janeiro Um convite para você participar de um estudo sobre prevenção de lesões Meia maratona de Buenos Aires rola nesse domingo E algumas erratas do último Corrida no Ar News, 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 News Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rochas, aqui é o Corrida no Ar News A sua dose de notícias do universo da corrida E hoje é dia 21 de agosto de 2019 Dia 14 de setembro, sábado, a partir das 16 horas A gente vai comemorar os 200 mil inscritos do Corrida no Ar aqui no Youtube Com um treinão de 5km e uma festa Muito legal no bar Little Boys na Vila Leopoldina em São Paulo Com banda ao vivo, rock'n'roll, vai ser mais legal O kit desse treinão vai ter camiseta, caneca de cerveja do Corrida no Ar e um drink Vai ter até medalha Não perca a oportunidade de celebrar essa data com a gente Se inscreve logo, tá aqui na descrição o link Vai lá No último Corrida no Ar News eu errei uma informação relativa à entrega de kits da Mizuno Uphil Vamos lá Eu tinha falado que você ia poder pegar o kit dos 42km lá em Treviso antes da largada Não é nada disso não Na verdade você vai pegar o número de peito e o chip de cronometragem Para pegar o kit tem que ser lá na serra mesmo Então se você não quiser subir a serra você consegue pegar o número de peito e chip, entendeu? Vou dar uma resumida geral da entrega dos kits para não ter mais nenhuma dúvida, né? Para não ficar nenhum ruído aí Então a entrega de kits da Mizuno Uphil vai ser lá no Mirante de Bom Jardim da Serra Na sexta-feira dia 30 de agosto Então das 8h às 9h da manhã vai ter a entrega da Mizuno Uphil Warm-Up 5km, né? 5K E das 10h30 até as 21h tem a entrega dos kits do Samurai Battle, né? 67km, que é os 25 mais 42km Uphil Marathon, né? 42km e Uphil Challenge de 25K No sábado, dia 31, né? No dia seguinte, né? No sábado, no dia da prova Entrevisa ao lado do ginásio e do pórtico de largada da prova Das 5h30 da manhã até as 6h30 da manhã Você vai poder retirar o chip e o número de peito As pessoas que não pegaram o kit lá na serra Você vai poder pegar o número de peito e o chip Ó, de acordo com o pessoal da X3M Isso sempre aconteceu Porque terceiros podem pegar o kit para você lá na serra Mas quando você vai pegar o kit de um terceiro Eles não entregam o número de peito e chip Então é para evitar que pessoas corram com o chip dos outros, entendeu? Então você tem que pegar pessoalmente o número de peito e chip Caso você pegue por terceiros Ou caso você simplesmente não queira subir a serra para pegar o kit Agora só continuando, né? No sábado, né? Dia 31, né? De agosto Em Lauro Miller, ao lado da prefeitura e do pórtico de largada da prova Vai ter a entrega dos kits do Challenge 25K Das 10h30 da manhã até as 12h30 da tarde Até porque a serra vai estar fechada no sábado Não dá para as pessoas subirem para pegar o kit lá Então você pega antes da largada lá, né? Entre as 10h às 12h30 Ficou claro agora? Está tudo certo? Eu lembro vocês que eu estarei lá para fazer a cobertura da prova Você vai correr, Sérgio? Não, eu vou filmar Vou cobrir, certo? Eu vou estar de moto para cima, para baixo Filmando tudo, vendo os campeão Vai ser super legal Outra correção que eu tenho que fazer É em relação aos resultados femininos da São Paulo City Marathon Eu tinha dado o resultado das melhores amadoras na prova E não da elite Então, preciso corrigir isso e vamos lá, então A primeira colocada foi a Angelina Iamba Da Tanzânia, com 2h56.07 A Graziele Pedroso Foi a segunda colocada, com 3h66 A terceira colocada foi a Noemi Maria Pereira Com 3h11.13 A quarta colocada, Aria Denis de Souza Com 3h11.23 E a quinta colocada foi a Natália Santiane Com 3h15.41 A Natália é um caso à parte aí Porque a Natália, na verdade, ela fez 3h06 Ela teria sido a terceira colocada Ela fez 3h06.16 Só que isso foi o tempo líquido dela Ela não largou junto com a elite Ela largou junto com a primeira onda lá Então, o que vale numa competição É a ordem de chegada E não o tempo líquido Então, por isso, como a Natália não largou com a elite Ela acabou ficando na quinta colocação Você pratica corrida Você mora no estado de São Paulo Você tem mais de 18 anos Não está lesionado Ou não se lesionou nos últimos meses Se você respondeu sim Para todas essas perguntas Eu queria te fazer um convite Convite para você participar de um estudo Que está sendo realizado Capitaneado Pelo professor Dr. Luiz Espanhol Que é ligado à Unicid Que é a Universidade de Cidade de São Paulo E é um estudo que é financiado pela FAPESP A intenção desse estudo É de prevenir lesões nesse esporte Que a gente gosta tanto, né? Aquela corrida A participação é gratuita É totalmente online Através do monitoramento dos seus treinos E do que você sentiu depois desses treinos Baseado no seu feedback Os pesquisadores vão enviar com regularidade Para você Informativos com dicas Para você prevenir lesão Olha, de quebra você vai acabar ajudando a ciência brasileira Quer você saber ou não Nós temos pesquisadores respeitadíssimos no exterior Quando você fala em lesões de corrida O link para a página para você participar desse estudo Está aqui na descrição Participe Olha, nesse último domingo Teve a meia maratona do Rio de Janeiro E eu estive por lá Eu gostei do novo percurso Sim, o percurso Teve uma largada diferente Assim como a meia da maratona do Rio de Janeiro, né? Largou lá do Leblon, né? Só que esse percurso Eu achei melhor que a meia da maratona do Rio Porque não teve que pegar o túnel Foi por cima Foi seguindo ali Parte do percurso da maratona olímpica Ó, achei maior legal Tinha água gelada em todos os poços Tinha isotônico em saquinho Que é uma mão na roda, né? Eu não lembro da marca Mas também tinha aquele posto de Torrone Sports Eu não consegui pegar isso não, né? Imagina, como eu não sei se fica a boca seca Sei lá O clima da prova foi meio esquisito Porque começou com uma temperatura amena Mas aí pegou um puta vento contra muito forte Depois saiu um puta sol, né? Rio de Janeiro, né? Sempre tem sol, né? Tem um acordo com Deus, né? Domingo tem sol Então bateu um sol legal em nós lá Eu completei a prova em uma hora e 55 Mas eu não corri só 21 quilômetros Eu tinha que fazer meu longão Para a maratona de Berlim, né? Que eu vou fazer Eu tinha que fazer 32 quilômetros Então eu saí do meu hotel Fui correndo até lá perto Depois peguei um patinete ali Corri 12 quilômetros Peguei um patinete Fui para a largada E fiz tudo Deu um total de 33 quilômetros Porque eu meio que errei o cálculo no início lá Olha, depois da prova Fui salvo pelo meu amigo Canu Que é massagista esportivo Porque ele fez uma... Fez a lataria ali, companheiro Porque eu fiquei bem dolorido depois Eu fiz um monte de filmagem Com a minha nova câmera A Insta 360 One X Que ela faz umas filmagens super loucas Mas eu tenho que passar por um processo De aprendizado ali Para poder publicar e mostrar isso para vocês Então aguarde que isso aí já vai sair, tá? Vamos aos resultados então Da meia do Rio Entre os homens Eu vencei o Stanley Bivote O Stanley Bivote ganhou a maratona de Nova York E a São Silvestre, né? Ele fez 1 a 1,49 Olha só como isso prova Que esse percurso ficou rápido, né? Sem a subida da linha Maia Segundo colocado Fred Musobo De Uganda Com 1,314 William Situnik Do Quênia Na terceira colocação Com 1,430 O melhor brasileiro Foi o Giovanni dos Santos Na quarta colocação Com 1,442 E Marco Josef Da Tanzânia Com 1,452 Na quinta colocação Entre as mulheres A primeira colocada Foi o Esther Kakuri Do Quênia Com 1,1652 Viola Shemus De Uganda Na segunda colocação Com 1,1725 Desculpe A terceira colocação Com o Tsignesh Legese Da Etiópia Com 1,1732 A melhor brasileira Regiane Silva Na quarta colocação Com 1,1825 E Cleidiane Jardim Também brasileira Na quinta colocação Com 1,1843 Nesse domingo Tem meia maratona De Buenos Aires E eu estarei lá Vou correr essa prova Tá corrida esse mês Meia maratona do Rio Depois meia maratona De Buenos Aires Depois up hill Tá uma correria Literalmente Uma coisa boa Que a gente ficou sabendo Que a previsão de temperatura Que previa chuva No domingo Sumiu Agora não tem chuva Tá só encoberto Temperatura mínima Entre 14 E a máxima é de 15 14, 15 graus Vai tá super constante Acho que vai tá bom Aí Ó Perfeito Não esqueça do atestado médico Lembra que você não consegue Tirar o kit Sem esse atestado médico Carimbado Assinado por um médico Companheiro Não esqueça isso Tem um link lá pro site No Correio Na News Eu coloquei errado Coloquei só do Termo de responsabilidade Que você também tem que levar Então tem que ter O termo de responsabilidade O seu passaporte O sua cédula de identidade E também Cédula de eleitor Bom A sua carteira de identidade O seu RG E esse atestado médico Pra você pegar seu kit Não esqueça disso aí É muito importante Eu chego em Buenos Aires Na quinta-feira E essa viagem Eu vou fazer Pela Subviagens A Subviagens Oferece pacotes De corrida pro Brasil Pro exterior Pro monte de lugar Eu vou fazer um vlog Vou fazer um vídeo Todo dia Vou postar bastante coisa No Instagram Então siga o Correio Na News Pra você seguir A minha programação Lá em Buenos Aires Bele? Falei que a Subviagem Tem pacote pro monte de lugar Tá, mas você pode comprar Passagem Pode comprar hotel Pode fazer seu próprio pacote Pra provas no Brasil exterior Aproveita isso aí Vou deixar o link Aqui abaixo Na descrição Pra você acompanhar Esses lances aí Da Subviagens Eles tem até um blog Que tem dicas Pra viagem pra Buenos Aires Dá uma olhada lá O link tá na descrição Olha, se você vai ficar Hospedado na região central De Buenos Aires Eu lembro você que é muito difícil Pegar táxi Uber Pra levar você pra prova Tem o meu amigo Lúcio Hane Que tá oferecendo vans Pra levar as pessoas Da região central Lá de Buenos Aires Pra largar E depois trazer de volta Tá bom? Isso por 50 reais É muito barato Ó, já teve um monte de gente Que fez a reserva com o Lúcio Eu fiz uma página No Corredor Noir Com todas as informações Que você precisa saber Pra pegar esse transporte aí Do Lúcio Tá bom? Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você ir lá, tá? Não perca essa oportunidade E não fique nervoso No dia da prova Falando em maratona É bom lembrar você Que a maratona de Foz do Iguaçu Vai acontecer no dia 29 de setembro Desse ano Essa prova é muito especial, né? Porque ela larga lá Da usina de Itaipu E a chegada é No Parque Nacional das Cataratas Ali você passa A ver as quedas Cara, é demais essa prova É dura Mas é demais A maratona de Foz do Iguaçu É uma das poucas provas Do Brasil Que oferece transporte Do aeroporto Da rodoviária Pros hotéis conveniados E depois os hotéis conveniados Pra largada da prova Cara, é show de bola E leva você de volta pro hotel Se não me engano Leva também você de volta pro hotel São pouquíssimas as provas Que fazem isso aí, tá? Essa prova é do Sesc lá do Paraná Você tá interessado em saber Quais são os hotéis conveniados? Vou deixar o link aqui na descrição Você pode participar da maratona solo, né? Os 42km Você pode fazer em dupla Os 42km Cada um corre 21, certo? Ou você pode fazer a prova De 11,5km lá também Uma das coisas mais legais Depois dessa prova É você curtir o Parque Nacional das Cataratas Tem vários passeios legais pra caramba Pra fazer lá Eu já fiz vários, tá? Fora o parque, né? Tem aquela visitinha no Paraguai Na Argentina Fazer umas comprinhas, né? Tem o lado argentino, né? De Foz do Iguaçu Que também é legal O valor da inscrição pra maratona É de 130 reais Pras duplas, 210 reais E 110 reais Para os 11,5km Agora, se você for Trabalhador do comércio Dependente Empresário Ou do sindicato do comércio Você tem 40% de desconto Sobre esse valor Que eu disse aí, ó E, ó Vou lembrar de você também Que a maratona de Foz do Iguaçu É uma das pouquíssimas provas No Brasil Que premiam em dinheiro Nas categorias Não é só troféu, não É troféu em dinheirinho Aí, ó Aproveita e se inscreve, cara O link pra você se inscrever Nessa prova Tá aqui na descrição, tá? Corrida no ar nisso Que é a sua dose de notícias Do universo da corrida Fica por aqui A gente volta a qualquer momento Com uma notícia urgente ou não Desse universo maravilhoso Da corrida de rua Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa um joinha Se inscreva no canal Siga o Corrida no ar Nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente Que a gente faz por aqui Basta você lá em Padrim.com.br Barra Corrida no ar Que você vai ver lá Como é que funciona Se você assistiu esse vídeo Até agora Muitíssimo obrigado E até a próxima Fui